Vamos começar o programa, porque aqui não tem mimimi, viu? Vamos trabalhar, porque a gente tem muita conta pra pagar. Eu nasci, foi bonita, não foi rica. Acompanha essa história agora com atenção, hein? Familiares estão desesperados com o desaparecimento de dois amigos. Eles estavam juntos quando sumiram. Não se sabe o que aconteceu, se foi sequestro, o que foi. Vocês vão conferir agora um apelo na reportagem de Douglas Magalhães. Solte aí na tela. Priscila, eu tô com uma senhora aqui que tá sofrendo bastante. Ela não vai mostrar o rosto, não quer se identificar. É que o marido dela foi sequestrado na última sexta-feira. O marido dela, o Arlesson dos Santos, 34 anos de idade, saiu em companhia do Ivi Andrade, que é o dono de uma mercearia lá na Taiçoca de fora. E antes mesmo de sair da Taiçoca, eles foram abordados por elementos que estavam em um Voyage preto. Eles tiveram que deixar o carro, entrar no Voyage, e um dos elementos assumiu a direção do carro de Ivi. Depois disso, a família não sabe mais de nada. A mulher completa oito dias. Muito sofrimento, não é? É, não diz uma coisa, ou tu diz outra e a gente não sabe mais onde procurar. Eu peço, quem fez alguma coisa, dê uma pista, alguma coisa, pra poder a gente encontrar, porque a gente já não aguenta mais. Essa é a foto do seu marido? É. É esse aqui o seu marido? É. O Arlesson dos Santos, 34 anos de idade. Essa aqui é a foto do Ivi, o dono da mercearia. É. Eles eram conhecidos há muito tempo? A gente só tem mais ou menos uns dois meses que conhece eles. A gente trabalhava junto na Sutinga, tirando Sutinga. A história é a seguinte, o Arlesson foi convidado pelo Ivi, que é o dono da mercearia, a fazer as compras em uma tacadista, aqui em Aracaju, e ele topou. Inclusive, estava com dinheiro pra fazer as compras. Não se sabe aí se os elementos sequestraram, para roubar, ninguém tem nada, o fato, assim, concluso. E o que temos aqui é uma mulher aflita à procura do marido. A população viu alguma coisa? A população passa pra gente, que foi esse carro, abordou eles, botou dentro do carro, diz que quatro caras, encapuzado, de colete, bem armado. Colete? Mas o que tipo de colete? Disseram? Não, só falaram colete, bem armado. Eles estavam num voyage? Prata. Se você tiver alguma informação, nove, nove, meia, nove, dois, quatorze, cinquenta e oito. Quer dizer que durante esses dias foi só de aflição e nenhuma informação? Nenhuma. O povo fica dizendo, ai, tem não sei o que ali, tá preso, sei o que, a gente já foi em tudo, em tudo, em tudo. A senhora já esteve aonde? Delegacia, RML, hospital, presídio. Tudo? Tudo. E nenhuma notícia? Não. E a esposa do outro menino já tá riada de cama. É uma mulher aflita em busca de informação do marido. Saiu de casa sexta-feira, por volta das nove, nove e meia da manhã, com destino a um atacadista. Ele e o amigo, que é esse aqui, o Ive, o Ive, que é proprietário de uma mercearia na Taixoca. Entrou no carro do Ive e, mais um pouco distante da sua casa, foi abordado por esses elementos em um voyagem preto, que os sequestraram, levados para local incerto e não sabido. Tá aí. Qualquer informação, por gentileza, ligue para 996-9214-58. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. É com você, Priscila. Olha, essa história não tá me cheirando muito bem, não, viu? Mas se você sabe qualquer informação do paradeiro desses dois, ligue agora. Eu disse agora para o Disque Denúncia 181.